Doutor Laertes, qual técnica você recomenda para tratamento da região do pescoço? Então, para embelezar o pescoço, sempre tem que ter aquele pensamento, né? A lipoaspiração sozinha vai resolver? Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Por quê? Eu vou explicar para vocês, vem aqui um pouquinho. Então, utilizando o trabalho dos meus queridos amigos e mentores, doutor André e Luiz da Horsal, para explicar um pouquinho a anatomia da região do pescoço, né? Então, existe uma... de fora para dentro. Temos a pele, gordura, o músculo platisma e gordura abaixo desse músculo. A lipoaspiração consegue tratar apenas a gordura que está acima desse músculo platisma e abaixo da pele, né? Só que a maior parte do volume, seja de gordura, glândula, músculos flácidos, está abaixo desse músculo platisma. E é claro que a lipoaspiração não vai conseguir tratar isso daqui, porque abaixo desse músculo existem, além de gordura, nervos, veias, artérias, traqueia e esôfago, né? A questão principal, então, está que apenas 20% do volume do pescoço está acima desse músculo platisma. O resto está abaixo do músculo. Por isso que muitas vezes a lipoaspiração isolada não vai fazer efeito e o paciente está indicado para um lifting de pescoço.